O nosso querido presidente Lula será homenageado pelo governo de Minas e pela Assembleia Legislativa no dia 15 de abril, com o título de cidadão honorário. E a notícia boa que eu tenho de dar é que é quase certa a presença da nossa presidenta Dilma, que deverá fazer junto conosco a entrega, ela que é mineira, do título de cidadão honorário de Minas Gerais ao nosso querido presidente Lula. Então vai ser mais uma oportunidade que as mulheres estarão também predominando aqui na Assembleia Legislativa. Então vou ser rápido aqui na minha fala, mas queria aproveitar para parabenizar também a presidenta Dilma, que hoje bateu um novo recorde nas pesquisas de aceitação no país, com índice de aprovação de 79% de índice de aprovação pessoal e um governo com aprovação de 63% também recorde. No primeiro ano de governo, nenhum outro presidente, nem o presidente Lula, conseguiu no seu primeiro ano um índice de aceitação que é um grande. Então estou muito satisfeito, que mostra, dentre outras coisas, a competência também da mulher para gerenciar o nosso Brasil e aquilo tudo que ela merece. Então, queria parabenizar as mulheres e fazê-lo em nome da nossa querida presidenta Dilma. Mas, presidente, eu tenho dois outros assuntos que não são tanto para comemorar. Eu diria até que é caso de preocupação e hoje eu entrei com o requerimento junto com o deputado Adelmo Carneiro Leão. Nós estivemos hoje, o Adelmo esteve junto, o nosso líder Paulo Guedes, com o nosso doutor Elvesio, que é representante do Ministério da Saúde aqui em Minas Gerais. O doutor Elvesio nos deu um dado muito preocupante. Nós já estamos com 100 mil casos de dengue em Minas Gerais. Um terço dos casos de dengue no Brasil estão em Minas. Nós vamos fazer esse debate no Comissão de Saúde. O deputado Adelmo está sugerindo que façamos para ver o que aconteceu em Minas. Se foi algum choque de gestão, o que em Minas Gerais proliferou tanto dengue. Um terço dos casos do Brasil estão em Minas. 100 mil casos. Outro dia eu te falei que o meu filho ficou cortado. 10 dias de dengue é um negócio perigoso, inclusive. Tem que ter um cuidado especial. Mas 100 mil casos em Minas. Um terço que nós temos em Minas Gerais. Então eu sugeri que nós fizesse isso. Às vezes para esse ano, já que a epidemia está aí. Mas para os anos futuros, ver o que o governo de Minas tem a dizer dessa situação de calamidade em relação à questão da dengue. Eu sei que é uma preocupação de todos os deputados dessa fase. E por fim, vou pedir também uma discussão para a gente saber como que anda o projeto Caminhos de Minas. Que tanto recurso a gente aprova aqui todo ano. Ano passado foi 9 bilhões e meio. Eu já falei que tanto dinheiro que é aprovado aqui por Caminhos de Minas dá para a gente ter feito Caminhos da América Latina. E hoje o jornal Estádio de Minas, que é um jornal que gosta muito do Aécio Neves, tem uma influência muito grande da Andréia Neves, como todos nós sabemos. Colocou na capa do jornal, perdeu a paciência. Só 30 milhões que foram investidos no Caminhos de Minas. Tudo abandonado pelo interior. Nada foi do Caminhos de Minas. Só recurso. Pedir dinheiro emprestado. Pega mais dinheiro. E o projeto Caminhos de Minas parado, segundo o jornal, repito, Estádio de Minas. Também estou apresentando um requerimento para saber do governo, as motivações disso e por que o choque de gestão em meio geral leva a tanta lentidão. Choque de gestão aqui é corta na saúde, corta na educação, corta no tropeiro do melhorão. E nada de Caminhos de Minas, nada de combate à dengue, nada de melhorar o Estado. Muito obrigado.